Oi gente, tudo bem com vocês, povo de Deus? Eu espero que sim. Eu sou a Maria Eduarda e esse é o nosso canal. E eu vou estar começando mais um vídeo aqui de um papo sério, uma reflexão, uma conversa. E hoje a gente vai estar trabalhando com uma Bíblia. E a gente vai ler, ou eu estarei lendo aqui na verdade, lá no livro de Provérbios, capítulo 30 e versículo 25. Pra você que quer acompanhar, ou até mesmo depois estar dando uma lidinha aí no que a gente vai ler agora, eu vou deixar aí na tela pra vocês, Provérbios 30 e 25. E lá Salomão vai escrever o seguinte. As formigas são um povo impotente. Ele coloca uma vírgula no raciocínio dele e ele continua assim. Todavia no verão prepara sua comida. A primeira parte do versículo, ele vai dizer a característica da formiga. Na primeira parte do versículo ele vai falar o que são as formigas, quem são as formigas. E ele vai dizer que elas são impotentes, que elas são pequenas, que elas são frágeis. Que a qualquer momento que elas saem da sua casa, que elas saem ali dos seus lugarzinhos, elas estão sujeitas a serem esmagadas, estão sujeitas a morrerem, a se machucarem, porque elas são muito frágeis, porque elas são muito pequenas, são realmente minúsculas. E ele coloca uma vírgula no raciocínio dele e diz assim. Todavia, elas saem no verão pra procurarem, pra reservar comida, que todos nós sabemos que as formigas fazem isso. Elas começam no verão pra reservar essa comida, pra elas passarem o inverno. E ele diz, na primeira parte do versículo, ele vai dizer que elas são impotentes, que elas são frágeis. E ele vai continuar o raciocínio dele, dizendo que independente de como elas sejam, elas saem. Não é por causa das dificuldades delas, que elas têm dificuldades, que elas ficam esperando a morte pra elas. Elas vão fazer o que elas querem. Elas vão realizar o sonho delas, elas vão realizar aquilo que elas têm que realizar. Aquilo que elas querem muito realizar, mesmo sabendo que elas podem morrer a qualquer momento, serem esmagadas a qualquer momento, pelo fato de serem muito frágeis e praticamente indefesas. E o que eu quero dizer pra mim, ou o que eu quero dizer pra você, nessa hora que está me assistindo, sobre esse versículo das formigas, a qual Salomão vem a dizer. A questão é que Salomão começa dizendo que elas têm dificuldade. E ele termina dizendo que não é porque elas têm dificuldades que elas param. E o que eu quero dizer pra você é isso. Muitas das vezes nos sentimos impotentes, como as formigas. Nos sentimos tão pequeninos, somos os menores da nossa igreja. Se sentimos tão... Por que Deus escolheria eu? Eu não sei falar, eu não sei... Aí a questão é, você quer, porém você vê dificuldade pra isso. Você quer que aconteça na tua vida, algo na tua vida, porém você vê uma certa dificuldade. Porque aí você cria, ah, eu não sei falar, eu não sei cantar. Você quer ser alguém na presença de Deus, porém você coloca dificuldades pra essas coisas acontecerem na tua vida. E por esse motivo você fica sentado e a vida vai passando e você simplesmente acha que é incapaz, impotente e não faz nada. A questão é, as formigas, elas são impotentes, mas nem por isso elas ficam paradas. Elas ficam com medo de ser esmagada, pelo fato de elas serem minúsculas, pelos fatos de ser muito fácil de ser esmagada. A questão é, não pare por causa das dificuldades, não deixe de ir atrás dos seus sonhos por causa das dificuldades. As formigas, não deixe de ir atrás dos sonhos dela, daquilo que elas tem que fazer por causa das dificuldades. Não deixe os seus sonhos por causa das dificuldades que apresentam que vai acontecer na tua vida. Não deixe os seus sonhos por isso. Mesmo elas sabendo que pode acontecer qualquer coisa elas há em frente, elas não deixam o medo tomar conta da sua fé. Elas não deixam o medo ser maior do que sua fé. Não deixam o medo ser maior do que o seu sonho. Não deixam o medo ser maior do que sua fé. Vai em frente, levante a cabeça, o mundo é teu. Deus está contigo. Amém? Deus te abençoe. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe a tua vida. Comente aqui qualquer coisa que vocês querem. Vídeos novos, enfim, deixa nos comentários algo que vocês queiram comentar. Comente aí, gente. Vai comentando aí a data do seu aniversário. Sei lá, comenta qualquer coisa aí. Enfim, gente, se inscreve no canal. Já disse isso. Mas me segue lá nas redes sociais, Instagram, Snapchat. Tem o Cristão Amino também. Se você não tem esse aplicativo ainda, baixa ele. Instala Cristãos Amino. Estará aparecendo o nome aí na tela. E aí, abaixa ele e me segue lá. Maria Eduarda Oficial. Ok? Até mais. Deus abençoe a tua vida. Obrigado. Vamos lá.